Governo não se retém, se aloca o orçamento de uma conta da Federação Sanulo. Névese representa Timor-Leste, compete em ASEAN Games Sina. Olha a preparação. Atleta selecionado nacional, mas jogo ASEAN Games Sina Tinané, se la concentra em caserna. Também, governo lheu-se Ministério Juventude e Desporto Arte e Cultura, a Muto com a Federação de Esporto Timor-Leste, coordena a ONU com a Federação Sanulo. Névese representa Timor-Leste, mas jogo ASEAN Games, por e concentra Iria-Iria-Iria-Fatein. Federação Iria-Iria-Sei Ralao Preparação Internos Técnicos. Iria-Iria-Iria-Federação inclui controle para a alimentação. O governo é muito com o CDTL, se aloca a direita orçamento preparação. O governo é muito com o governo. O presidente é o presidente, Macario Sánchez, e o Salão Inferdepe, Dili, foi realizada a Assembleia Extraordinária. O sistema é o CDTL. Agora, o time é o mundo que se aloca, a modalidade é a Sánchez Lutena. A altura é o tênis de campo, a cima, mas se tê se tê se diz em ter para esporto, afinal, o tênis de campo é o comissão. Quando o time é o Olimpícico, a gente fala que agora é a Sánchez Lutena. O atleta é muito comum, e o atleta é muito comum. O time é o time. Agora, o processo de trabalho, Desconcentra a Federação Síria. A Federação Síria tem a preparação, a seleção em geral, até dia 1 de agosto, até dia 19 de setembro, com a Federação de Esporto Maxere, mas também treinamento, funcionamento, na FATIN e a Federação de Gestão. A Federação Sanolun decidiu a concentração. Se você for a caserna, você tem a experiência de ser atuado, depois a Federação Balmos e a facilidade de dia. Então, a delega ainda para ele. Depois, a gente fala que se gostam da alimentação, o atleta ser anê, a gente se ralou o contrato, entrega a tom da Federação, depois a Federação controla para atuir o processo de aprisionamento que existe. A Federação Sanolun existe, depois a Federação de Esporto Maxere, depois a Federação de Esporto Maxere, o governo, o seu antigo, a gente fala que se faz a monitorização, o montante de Sanolun é suficiente, se fornece a Sanolun é nutritivo, e a gente se ralou. Depois, a partir, agora, antes do dia 1, a delega ainda vai a Federação para a Federação 3-out. Vamos 3-out, vamos fazer o campeonato, vamos sair para treinar o rai-lí-lo. Então, a gente não vai fazer o dia 1, não vai ser o 3-out, vamos fazer o campeonato. Também vai fazer, vai fazer, vai preparação técnico, tático, físico e mental, vai ter a servida para competir. E a FATIN HANESAN, Ministro Juventude de Esporto, Arte e Cultura, de Luizak Sarmento, na FATIN garante, o orçamento vai preparação, não vai participar no Timor-Leste, e a jogo ASEAN Games, SINA, também, Timor-Leste, se sai mudar membro ASEAN. E foi um ano de setembro, e está se vai ASEAN Games, e morar a gente vai identificar, o que a ASEAN Games tem que preparar no dia, preparar agora, o governo contribuiu para a ASEAN, e, a Liga-Leste, se a gente vai ter, o governo vai ter, o país, membros da ASEAN, e tem que participar na ASEAN Games, e tem que trabalhar em setembro na China. Tempo ainda, o governo, o governo vai ter, o governo vai ter preparado, e o governo vai ter para a FED, e o governo vai ter contribuído, e então, a FED preparação vai ter. Mas, o governo vai ter participação, e, se a gente vai ter, o governo vai ter, o governo vai ter, a participação. Jesus Arminda Carvailo, Reportagem Desportivas.